E no reconhecimento facial, como é que ele identifica? Porque a pessoa, a gente tem o nosso rosto, mas a gente às vezes está bravo, às vezes está mais bronzeado, às vezes está mais contente, sei lá, até nós. E às vezes eu corto o cabelo mais curto, mais longo. Como é que, quer dizer, é tanto detalhe que acontece no rosto que mesmo assim ele conhece, ele consegue reconhecer? Sr. Ernesto, não sou nenhum especialista em inteligência artificial. Eu não tenho os pormenores ou os detalhes de como esses modelos computacionais são criados ou como é que realmente o algoritmo passa a funcionar lá dentro. Aliás, eu já li alguns artigos que falam que o próprio Google também já não sabe mais. O algoritmo praticamente já tem inteligência própria. Esse artigo, ele discutia como que funciona o algoritmo de distribuição de conteúdo do YouTube, né? Como que o YouTube escolhe divulgar esse vídeo e não esse? E o próprio Google falava, a gente não tem acesso a essa informação do algoritmo. Ele simplesmente acredita que aquilo ali vai performar, esse vídeo vai performar melhor que esse, mas eu não consigo analisar exatamente o porquê disso. Então, bem francamente, eu vou falar para o senhor, eu não faço ideia dos pormenores técnicos do que está acontecendo lá atrás. Então, a minha visão é muito assim. Independente de como eles construíram aquilo, como que eu consigo usar essa informação que ele me dá de uma forma prática? Como que eu consigo criar uma startup com base nisso? Como que eu consigo, com um aluno nosso, por exemplo, estar criando uma startup de diagnóstico de imagens médicas integrando com uma inteligência artificial lá da Europa que tem todo um modelo construído em cima de imagens de raio-x? Então, olha que interessante, um médico no Brasil consegue usar um software para enviar uma imagem de raio-x que vai ser avaliado por uma inteligência artificial, não para dar o diagnóstico completo, isso seria irresponsável, né? Mas para ajudar no diagnóstico do médico. E aí existe um modelo de inteligência artificial construído, já com, deve ter analisado, 20, 30, 50 milhões de imagens de raio-x, foi construído o próprio modelo, então agora ele já consegue com uma determinada probabilidade dizer, putz, isso aqui parece um tumor no pulmão esquerdo, né? Ele nunca vai dar certeza. Igual no reconhecimento facial, né? Se eu bato uma foto assim, ó, ele vai me dar 88% de probabilidade que essa pessoa está sorrindo, nunca 100%, né? É isso que a inteligência artificial faz. Mas...